outra informação também que é muito importante para você no começo lá do seu documento de Penetration Test Report é localizar gargalos em redes principalmente na parte interna da sua rede porque nem toda rede é tão simples quanto de uma casa ou de um comércio às vezes há muitos saltos e também a questão de saber se aquela rota geralmente passa por um local muito específico um dos primeiros hackers aqui do Brasil ele perdeu a conta do joguinho dele, que ele gostava e provavelmente ele fez alguma fraude e aí ficou putinho e fez o Trace Holder que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como funciona inclusive a teoria de vários lugares do Brasil e descobriu que passava por um Holder porque ele tentou invadir a empresa, mas não conseguiu às vezes o alvo, a empresa, não é tão vulnerável assim mas um elemento intermediário é beleza? bom, fazemos o Trace Holder, no caso do documento de Penetration um, para localizar onde está o alvo geralmente o IP descobrir por onde passa e naturalmente se está próximo ou está perto quantos saltos dão é comum a gente fazer sim até para buscar mais informações sobre o endereço IP do nosso alvo então vou explicar para você o que funciona esse aqui é o tópico eu vou colocar aqui o link vou mostrar para você sobre o comando Trace Holder vamos lá vou fechar já essa janela vou explicar existe uma cartinha que nós jogamos de um computador no outro imagine que eu tenho aqui um, dois, três faz uma gordinha aí imagine que eu tenho três saltos ali para chegar no alvo então o que eu faço eu mando uma carta ICMP sim, uma cartinha no protocolo ICMP ICMP é um protocolo muito bacana você tem que saber ele é um grande canivete suíço um dos mais fudidos que tem ali na pilha de protocolo OSE é ele e o PPP dois protocolos que são canivetes suíços ou seja fazem N coisas é o ICMP e o nosso amigo PPP ICMP eu tenho um vídeo específico na playlist de Cisco basicamente preste atenção o alvo é essa máquina o alvo é essa máquina aqui tá o alvo é essa máquina só que na realidade o ICMP ele vai pulando de hoop em hoop até chegar lá ele daria quantos saltos até chegar lá e pá eu falei 3 saltos 1, 2, 3, 4 saltos né o ICMP aqui ele deu 4 saltos nós temos um tempo total de vida chamado de TTL tempo total de vida tá de uma carta que é em torno de 250 e poucos tá eu não vou lhe dar a garantir que é 254 não tá e toda vez que você pula ele vai caindo um caindo um ah era 254 deu um pulo 253 deu um pulo 252 porque senão uma carta ficaria ecoando na rede mundial por muito tempo e sempre acertaria o alvo dos DDoS seriam fatais assim não entenderam então não cara você tem que naturalmente ir deduzindo de um em um cada salto que ele dá do tempo total de vida da carta e aí na pior das hipóteses ela vai ficar dando volta por aí 256 saltos mais ou menos conforme eu falei bom isso é interessante porque nós vamos usar isso aqui tá desculpa a tosse mas é esse tempo chuvoso vamos lá ah porque que eu não corto galera eu tô no limite no limite no limite galera vamos aí que tudo vai dar certo tá beleza aí vai deduzindo deduzindo CTLs até e isso também é importante porque você tem que imaginar que existe uma falha nas redes computadores numa não é uma falha é um problema chamado de problema de contagem ao infinito nas redes computadores porque as tabelas dos routers podem não ser atualizadas de forma em um tempo hábil e um protocolo fica dando volta na rede mundial mesmo que seja impossível chegar no alvo entenderam jogada então tem assim procurem bastante sobre esses dois pontos que eu falei olha só como que funciona a consideração sobre ICMP um determinado router ele pode negar a passagem de ICMP ele pode chegar ali e não voltar nenhuma resposta pode ser que ele descarte que ele drope a regra ali como funciona o comando trace hold olha que interessante ele continua endereçando a carta para o alvo a carta continua sendo endereçada para o alvo só que em vez de ele colocar 250 eu vou colocar 256 no TTL tempo total de vida ele põe o valor 1 1 exatamente 1 olha que interessante então a carta vai em direção ao alvo deduz o TTL 1 vira 0 e vem a resposta pegaram a jogada? então eu consigo saber quem é o primeiro salto intermediário daqui até o meu alvo olha que legal olha essa técnica interessante anoto anoto anotei vou criar uma próxima carta crio uma outra com TTL 2 aí ele vai dar um salto dois saltos vai chegar aqui e o TTL vai virar 0 aí vai vir a resposta daqui opa acabo de descobrir quem é o segundo elemento daqui até o meu alvo olha que louco e aí eu naturalmente mando uma terceira carta um TTL 3 e aí naturalmente um dois três e naturalmente o TTL vira 0 eu tenho que passar a reduzir esses nós hein o TTL vira 0 e aí eu descubro o terceiro elemento daqui até o meu alvo olha que legal olha como é que funciona o trace route que coisa idiota aí eu vou lá e coloco o TTL quatro né tem um total de vida quatro aí dispara 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 e dispara opa chegou no alvo tem a resposta opa chegou no alvo chegou no alvo chegou no alvo opa quatro o quarto é justamente o meu alvo então eu paro bom então eu recebi quatro cartas consegui mandar quatro e recebi quatro respostas e eu consigo até saber agora o tempo de latência entre esses saltos o tempo de latência é importante porque se algo demora muito pra chegar até um tal lugar naquele ponto eu tenho que um congestionamento então se eu for dar um DDOS se a empresa for forte e tiver um bom plano mas o meio do caminho digamos que ele contratou uma operadora zoada talvez o meu alvo não seja a empresa e seja a operadora e talvez eu consiga até achar exatamente o router que é meu alvo pegar o porquê que é importante você fazer essa análise também então você pode virar um dia pra empresa e falar pô empresa você olha só analisei aqui olha como é que funciona o seu penetration test report eu viro pra você e falo pô você é uma empresa que tá afiadíssima mas o teu fornecedor ele tem um gargalo dentro da rede dele tá legal olha só que interessante vamos fazer um vamos executar aqui ó traceholder no Linux é traceholder eu acho que no Windows é trace tá tem no Windows também garoto vamos lá airsoft.ru vamos operação barata voadora galera se você tiver que testar alguma coisa cara é contra a Rússia foda-se olha só o traceholder ele tá tentando jogar uma carta eita pô ó air air ó airsoft deixa eu ver se é o nome correto errei feio não é soft não é airflot airflot.ru ó lá tá disparando tá disparando aqui passou pelo meu gateway ó isso é isso é ruim tá pelo menos eu não expus meu IP aqui né olha entrou no IP da operadora funciona assim aqui ele saiu da rede em que eu estou aqui ele entrou na rede da operadora trabalha com a rede DEX e aí logo em seguida entrou na Virtua e pá e começou a entrar na Virtua e aí ele passou pela Embratel entrou na na espindola da comunicação brasileira onde que é esse mix aí ele chegou aqui na Rússia olha só que coisa interessante já saiu da Embratel já chegou na Europa já entrou na Rússia ó ru né e aí naturalmente pum não tive mais resposta tá pô legal pode ser conforme eu falei mas se você ficar fazendo isso aqui na mão ele é dar um trabalho do caramba tá então eu separei pra você um 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 endereço que vai estar aí no vídeo na descrição do vídeo que eu fiz um códigozinho em Python aqui pra lhes ajudar nessa questão tá então basicamente né é eu eu coloco aqui o meu alvo ok e o número de saltos 30 rupis no máximo tem que dar um limite aqui dentro de destino número de rupis TTL começa TTL1 e aí vai incrementando e eu vou criando portas randômicas pra eu receber a resposta tá isso é interessante e aí quando eu roto eu pego o o IP do alvo isso aqui é pra pegar o endereço o endereço IP do alvo porque eu posso jogar o nome tá ó iflot.ru ele vai utilizar um um nslocup nslocup traduz as coisas né endereços para IPs nslocup tá galera pega mais um comando pra vocês aí e aí coloco um textinho aqui pra ficar bonitinho while true adoro while true e no while true ele vai aqui ó ele cria o receive cria o sender manda os dados pega a resposta e printa na tela pra mim ó printa na tela pra mim o endereço aqui é onde o formato adiciona o TTL mais um lembra começa com um TTL né aí vira dois e joga a carta de novo ó e vem pro while true de novo e vem pro while true de novo até o TTL chegar a 30 ou destino ser igual ó ou TTL é igual ao número máximo de rups eu falei 30 ou naturalmente o destino endereço de destino é endereço que chegou de resposta pra mim então opa cheguei até o final pegaram a jogada como que eu clico o recente e o receive tá aqui tá legal vamos mudar esse código aqui nem eu sei de eu joguei esse código ah agora lembrei tá em TMP deixa eu abrir um um terminal pra gente aqui legal aqui ó cd barra TMP lembrando que tudo que você vai fazer de lixo você vai pro TMP tá cd exemplo ls clear ó lá ls eu chamei eu chamei de tracer tracer pi tá lembrando que vai tá aí né na descrição do vídeo pra vocês o git público pra vocês pegarem esse código então vamos lá python python3 ponto barra tracer tracer e blablabla sudo lembrei normal sudo foda hein ó lá por que que eu precisei de sudo porque ele cria aqui ele tá disparando tá repara ele disparou ó os IPs que ele já pegou ele já pegou vários IPs aqui né lembra que quando eu executei ele chegou no IP depois ele parou por que que você precisa aqui ó porque você abre portas cara se você olhar você abre portas socket entendeu e aí naturalmente pô create receiver né então eu abro portas esperando de qualquer resposta pra receber a resposta de lá pra cá e o sender aqui eu mando pra lá o ICMP então eu precisei por causa disso né eu criei um socket pra criar um socket conforme eles ensinam no curso de Linux eu tenho que abrir um arquivo em barra dev deviser e deviser um arquivo tipo S ó parou lá bom o que que você pode fazer tá vendo isso aqui isso aqui é Brasil cara isso aqui é Brasil você pode pegar esses IPs aqui ó pode pegar esses IPs tirar o que é IP de LAN isso é IP de LAN 192.000 192.000 não isso aqui não você pode pegar os IPs esses IPs vocês podem cruzar com outra aula que eu já tenho tá outra aula que eu já tenho lembrando que existem vários IPs no mundo que hoje existem blacklists de IPs tá eu vou puxar um aqui rapidinho pra vocês bom então aqui eu eu tive que dar uma parada no vídeo pra poder puxar a ferramenta e tirar meu IP da jogada né o IP que eu estou público então olha só lembrando que eu já fui muito atacado cara muito atacado teve um ano aí que o porra foi foda cara das putas descobriram meu IP cara encheram minha paciência olha só Moscou cara um desses IPs aqui eu peguei ó tá vendo eu peguei um desses IPs aqui esse aqui ó repara que tá lá em Moscou é um IP suspeito tá não tá deixa eu ver ele porque é do VPN tá todo o IP todo servidor que tem VPN ele se torna suspeito tá hoje em dia os ataques vêm de servidores com VPN então por isso que ele reporta como suspeito mas tô dizendo que é ruim esse IP tá importa que ele não tem report de spam e nem tá em blacklist de IPs essa ferramentinha se chama IP Quality Score que você tem lá no meu outro vídeo que eu ensino a usar o IP Quality Score dá uma olhada na playlist tá um pouco antes desse vídeo aqui na playlist você pode pegar agora esses IPs porque lá eu ensino você a utilizar a API deles tem interface web e API em Python então você pode vir aqui pegar executar dinamicamente ali em tempo de execução e montar um relatório pra você com o quanto é suspeito cada um desses IPs daqui até o caminho da tua empresa no caso se você for do lado negro da força do teu alvo beleza pegou a jogada então cara isso aqui você pode juntar os dois mundos tá lógico que eu vou deixar o link desse script aí na descrição pra vocês também vai estar no meu material no meu livro eu vou colocar no meu livro também vou colocar pra vocês a questão do como é que é o nome também na playlist IP Quality Score beleza